Depois de ser banido das maiores redes sociais disponíveis na internet, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou nesta segunda-feira a própria plataforma, chamada de Trump, que significa verdade em inglês. A rede promete ser livre do que Trump chama de restrições à liberdade de expressão. A rede social entrou na loja de aplicativos da Apple nesta segunda-feira. Ainda assim, não está em funcionamento por enquanto. O aplicativo apenas colhe inscrições que, no futuro, podem se tornar contas abertas ao público. A rede social está disponível apenas nos Estados Unidos. Com o lançamento, a Truth Social passa a competir com dezenas de aplicativos de viés conservador lançados nos últimos cinco anos. O objetivo dessas empresas seria atrair usuários de extrema-direita com a promessa de disponibilizar um ambiente onde preconceito e discurso de ódio não seriam regulados. As maiores iniciativas nesse campo são Getter e Parler. No Brasil, Jair Bolsonaro é um entusiasta desse tipo de plataforma. Só no Getter, que funciona como uma espécie de Twitter da extrema-direita, O presidente conta com mais de 600 mil seguidores.